Um ovo em cada copo. Um pra mim, um pro Gabriel e um pra mamãe. Mamãe? Vai? Dentro do copo, hein? Não vai errar. Aêêêê! Vai, agora um. Tem mais dois ainda. Agora só tem um. É, agora vai sobrar um. Esse da mamãe. Esse da mamãe, então vai. Esse é do Gabriel, branco, né? Esse é do papai. Ah, tá. Aêêêêê! Tixo, tixo. Quase, hein, que você errou, hein? Vai, tem mais um. Mas isso é agora, ouça. Tá, ó. Esse tá sujo, mano, tá, ó. Vixe. Vixe, vai. Quebra direito, meu. Quebra mais um pouco. Vagarzinho. Mais, né, filho? Vagarzinho. Deixa eu ir. Uhul. Mas agora tem que colocar o quê no ovo? Sal? Sal. É, não coloca muito, senão vai ficar salgado. Ele põe um monte. Vai, pouquinho, hein. Aí tá bom. Pronto. Deixa o papai que eu volto, você coloca muito. É assim, só um pouquinho. Mamãe quer orégano da mamãe? Eu não quero. Papai quer, você quer orégano?